Olá meus amigos, Wagner aqui, vamos dar uma olhadinha como é que está essa caixa, acabando aqui o nosso período de frio, vamos ver se o melgueiro aqui já deu uma, botou alguma coisa, para ver se eu consigo pegar alguma imagem aí para vocês. Vou pegar ali a minha ferramenta, uma colmeia bem povoada, a gente já colocou mais uma melgueira nela, vamos ver como é que está elas aqui dentro, perdoa a qualidade da gravação, estou sozinho hoje aqui, vai dar um pouquinho de trabalho aqui para poder conseguir capturar umas imagens boas aqui para vocês. Uma olhadinha aqui nessa colmeia, essa segunda melgueira aqui está bem cheia, meu alicate caiu grampo, mas vamos tentar dar uma olhadinha mesmo assim, dar uma soltadinha nesse quadro. Já está com bastante mel. Tchau. 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 Coisa maravilhosa Fechadinho Como é que está essa segunda aqui Lembrando que esse apiário aqui é aquele que a gente resgatou Estou meio triste, uma das colmeias a gente perdeu Não teve tempo Olha aqui Já está fechando Tampadinho de mel Essa é uma das colmeias mais fortes Dessa que a gente conseguiu resgatar Uma jogadinha aqui Fumacinha Vamos dar uma calmada Tirar esse aqui do meio Muito bonito, né? Vou fechar Não estressar muito elas Vou fazer a troca de alguns quadros Porque Nós trabalhamos com padrão Long strot Com todo Com cera veolada Isso aqui Ela veio Daquela forma que eu mostrei para vocês Infelizmente Vou pegar aqui uns quadros completos Para a gente deixar isso aí tudo certinho Daqui a pouquinho Eu vou trazer Eu vou trazer A alimentação para elas Eu vou tirar para fazer um teste desse mel aqui O mel maduro Eu vou trazer Eu vou trazer Eu vou trazer Eu vou trazer Eu vou trazer